Bom, continuando as nossas apresentações dos atletas, fizemos uma equipe nova, trouxemos 17 atletas, além de uma comissão técnica renovada para o ano de 2021 e hoje realmente aqui vamos apresentá-la jovem do Botafogo, todos jogadores promissores, jogadores jovens, procurando um espaço dentro do futebol brasileiro, jogadores que têm condição de envergar a camisa do Botafogo, nós estamos muito felizes que eles aceitaram o nosso convite, o Helder, que é um atleta emprestado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, quero agradecer também o presidente Gagliotti, ao Cícero e ao Anderson Barros, que são os dirigentes do Palmeiras, o Vasco da Gama, que vem o Caio Magno também, a relação que a gente tem, agradecer ao diretor executivo, Alexandre Pássaro e o Fabão, agradecer aí o Júlio Taran e o Paulinho, que fizeram um esforço muito grande aí para que o Fabão estivesse aqui conosco também, a vontade do atleta foi importante, a vontade dos atletas foi importante para estar aqui. Então, quero desejar sorte para eles, quero desejar que eles sejam felizes aqui no Botafogo, que eles tenham tranquilidade para apresentar o futebol que os credenciou a chegar até aqui. Então, vou passar a camisa para vocês, tenho certeza que vocês vão ser felizes aqui conosco. Boa sorte, Caio. Muito obrigado, professor. Deus nos domine aí. Helder, seja bem-vindo. Boa sorte. Muito obrigado. Vamos lá, apresentação, primeiramente do atacante Caio Magno. A primeira pergunta é do Marcos Andres, da K8. Caio, quais são suas principais características e o que levou a acertar com o Botafogo? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, o que me levou a acertar com o Botafogo foi, na verdade, o interesse do Botafogo, juntamente com o Vasco. E eles vieram até mim, perguntaram se eu tinha interesse em vir jogar no Botafogo. Prontamente, eu acertei o desafio, aceitei. E hoje estou aqui, trabalhando no dia a dia. E as minhas características são atacantes de área, de boa presença de área. Chego bem no ataque. Espero fazer muitos gols com a camisa do Botafogo. A segunda pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Caio, gostaria que você contasse como é a relação com o seu irmão. E como é para você, mesmo sendo mais velho que ele, ainda não ter conquistado o mesmo destaque? Te incomoda ser rotulado como irmão do Talismagno e não ter o seu futebol mesmo reconhecido? Boa tarde, Luiz. Como eu já disse em outras entrevistas, já estou até me acostumando com esse tipo de pergunta. Na verdade, eu e Tales somos jogadores distintos. Apesar de sermos irmãos, ele tem 18 anos, eu tenho 21. Independente de sermos irmãos, temos características diferentes. Ele joga mais de beirada, eu mais de centroavante, de área. E esse rótulo aí não me incomoda em nada. Acredito que ele trabalha muito para buscar o lugar dele ao sol, buscar os objetivos dele, da carreira dele, assim como eu também busco as minhas. E não vai ser diferente agora. Estou aqui num novo desafio e espero aproveitar da melhor maneira. E assim mesmo eu estou torcendo por ele, onde ele estiver. Vamos lá, entrevista agora com o zagueiro Helder. Primeira pergunta é do Marcos Andres, da Rádio K8. Chegar em um grupo em formação, aumenta a chance de conquistar seu espaço? Quais as suas principais características? Boa tarde. Acredito que sim, mas quem vai jogar vai ser o que tiver melhor no momento. Mas as minhas principais características são a marcação e a boa saída de jogo. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você chega a um elenco com os zagueiros que ao menos já jogaram pela categoria profissional de algum clube e tiveram mais sequências de jogos. Como espera lutar pelo seu espaço e superar essa pouca experiência para se tornar um titular? Eu acredito que no dia a dia vou tirando o que tem de melhor nos companheiros que até mesmo tem mais experiência do que eu. E vou agregando isso ao meu conhecimento, juntando com o meu talento. E espero crescer dentro do clube e fazer bons jogos e ter mesmo o meu próprio espaço. Vamos lá, entrevista agora com também o zagueiro Fabão. A primeira pergunta é do Marcos Andres, da Rádio K8. Fabão, ter passado pela Ferroviária ajudou a aceitar esse desafio no Botafogo? Qual a sua imagem do clube? Boa tarde, Marcos. Minha passagem pela Ferroviária, é claro que ajudou a poder chegar aqui ao Botafogo. Tive a oportunidade de jogar contra o Botafogo no passado, que me deixou muito feliz de saber, de conhecer por fora, conhecendo, enfrentando a equipe do Botafogo. Isso me deixou muito mais motivado quando eu tive a oportunidade de poder estar aqui. Eu não pensei duas vezes, claro que respeitando a equipe da Ferroviária, mas aqui estão me dando a oportunidade e espero aproveitá-la da melhor maneira possível e poder dar o meu melhor e o máximo onde eu estou hoje, que é no Botafogo. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como você avalia a sua passagem recente pela Ferroviária, já que você jogou apenas um jogo na Série D e foi mais aproveitado na Copa Paulista? Quem foi o responsável pela sua contratação? E você aceitou o Vila ao Botafogo, pensando que aqui poderia ter mais chances no Paulistão do que na Ferroviária? Ano passado eu tive poucas oportunidades, também sabendo da qualidade que tinha o grupo. Com os zagueiros experientes, sabia que seria difícil, mas sempre estive ali trabalhando, buscando oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de entrar também, eu dei o meu melhor na Série D. Depois eu tive a oportunidade na Copa Paulista, onde um grupo estava sendo reformado às pressas, então tiveram que precisar da minha ajuda. E graças a Deus eu pude dar o meu melhor, pude ajudar meus companheiros, pude ajudar também a Ferroviária, acrescentando também para a minha carreira. Fui muito bem, isso acabou mostrando o meu trabalho para as esquipes, tanto adversários também como para a Ferroviária, mostrando que eu estava ali para dar o meu melhor, que eu tinha qualidade também para isso.